Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha nas galerias, nas redes sociais. Uma saudação muito especial aos servidores públicos da Casa José Mariano. Muito obrigada por tudo que vocês fazem no nosso dia a dia, por viabilizarem a existência dessa casa. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível. Muito obrigada. O tema que me traz à tribuna, e eu não poderia deixar de discutir, amanhã teremos um dia muito especial para a democracia brasileira. Amanhã teremos um dia muito especial para a justiça brasileira, vereador Ivan Moraes. Amanhã, os assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson serão julgados por júri popular. Finalmente, depois de seis anos do brutal assassinato da vereadora Marielle Franco, e eu friso vereadora Marielle Franco porque durante muito tempo nós não sabíamos qual o motivo de a vida de Marielle ter sido ceifada de modo tão cruel como foi. E quando finalmente foi revelado quem eram os mandantes do assassinato, o ex-deputado estadual, ex-presidente do PMDB do Rio de Janeiro e, por incrível que pareça, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro ainda em exercício. E o seu irmão, deputado federal, Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e Chiquinho Brazão. Os motivos que levaram ao assassinato de Marielle foram os mais baixos. E era o fato de que Marielle, como vereadora, se opunha a um projeto de regularização fundiária que beneficiava a milícia carioca, que os milicianos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão comandavam. Os áudios, muitos áudios e depoimentos de Elcio de Queiroz e Rony Lessa foram revelados, vereador Ivan. E os trechos revelados foram estarrecedores. A forma cruel, brutal, como o assassinato de Marielle Franco foi arquitetado. Marielle era uma mulher que usava a tribuna para dizer que não iria ser interrompida. Ela usava a tribuna numa casa, em um tempo em que havia ainda poucas parlamentares com a estética de Marielle. Não apenas uma mulher negra, lésbica, que veio da favela da Maré, mas, em especial, uma mulher que se vestia de maneira diferente, que representava a estética de um grupo diferente, que representava a estética da periferia. A periferia veio para a tribuna da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com Marielle, com a estética da periferia. E isso foi crucial. Eu estava num encontro em Salvador, na Bahia, no dia do assassinato de Marielle. E quando a notícia do assassinato de Marielle foi divulgada, as pessoas, naquele encontro, choravam no meio da rua, soluçando, de tristeza, porque Marielle representava a renovação da política, uma nova política na qual nós acreditávamos muito. Perder Marielle foi um baque para todas e todos nós. E amanhã, o julgamento, seguramente a condenação dos seus assassinos, vai ser um passo para que a gente possa retomar a justiça no nosso país. Não é possível prosseguir sem a condenação dos assassinos de Marielle Franco. É necessário que se faça justiça e é necessário, antes de tudo, que os seus mandantes sejam também presos e condenados. Então, amanhã teremos o primeiro capítulo de Justiça por Marielle, e é um capítulo que representa muito para o nosso país. Muito obrigada, presidente.